Oi pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler tem meu Lidos de 2016, livros 66 a 70. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar é The Forbidden Witch, da Jessica Corey. Esse livro, ele é uma releitura da história do Aladdin, só que contada pela perspectiva do gênio, que é uma moça chamada Zara. Uma das coisas que eu adorei desse livro foi que ele, na verdade, subverte um pouco a história do Aladdin, ao invés de ser um romance entre o Aladdin e a princesa do reino, na verdade é um romance entre a Zara, que é a gênio, e o Aladdin. Esse livro é um stand-alone, ou seja, é um livro único, não faz parte de nenhuma série, e eu devo dizer que é o primeiro livro em muito tempo que me deixou satisfeita com o final. E é claro que por ter gostado bastante da história desse livro, eu gostaria de ter passado um pouco mais de tempo nele, mas eu acho que a forma como a Jessica Corey montou toda a história foi extremamente satisfatória, e no final você não sente que ficou faltando muita coisa a ser contada. Eu gostei muito da escrita da Jessica Corey, era muito fácil de conseguir visualizar os ambientes e as ações que ela estava descrevendo. Eu gostei bastante do desenvolvimento do romance entre a Zara e o Aladdin, que apesar de ser um twist na história do Aladdin, não foi extremamente melodramático, e o desenvolvimento dos sentimentos entre eles não foi aquele negócio tipo insta-love, ele realmente demorou bastante pra acontecer durante o livro, e pareceu que foi algo mais orgânico, que foi algo mais natural. Uma das coisas que poderia ser considerado como uma reclamação do livro, mas não é reclamação, na verdade, é que eu queria ter passado um pouquinho mais tempo com a princesa Cáspida e a trupe dela de assassinas, aqui no livro se chama Watchmaidens, mas o livro não era sobre elas, era sobre a jornada da Zara e do Aladdin, então a gente acabou passando pouco tempo com elas. Mas eu adoraria que a Jessica Corey escrevesse um outro livro nesse mundo acompanhando essas moças, porque a presença delas, assim, iluminava as páginas. Apesar de eu ter demorado um pouquinho pra ler esse livro por causa de uma ressaca literária, eu realmente recomendo pra quem não tá afim de ler série e quer ler um livro único, que seja completo com romance, aventura e emoção. O próximo livro que eu tenho pra falar é Vocação para o Mal, do Robert Galbraith, que é pseudônimo da J.K. Rowling. Esse é o terceiro livro da série do Cormoran Strike, que é um detetive particular, e nesse livro aqui, um alguém do passado do Cormoran vai vir meio que para aterrorizar a vida dele e da sua assistente Robin. Apesar de ter gostado muito desse livro, ele foi o meu menos favorito até agora. Eu achei que a revelação do assassino no final foi meio sem graça, então pra mim, assim, toda aquela antecipação que a gente tava tendo durante toda a investigação que ele fez no livro ficou, assim, completamente anticlimática. Mas, como sempre, as grandes estrelas desses livros da J.K. Rowling não são o mistério, e sim os personagens. Como sempre, a caracterização dos personagens nos livros da J.K. Rowling é simplesmente maravilhosa. Eu continuo amando de paixão o Cormoran e a Robin. Todo o desenvolvimento do relacionamento deles nesse livro é muito legal e muito interessante. Então, se você já tá lendo essa série, definitivamente continue, leia esse livro, porque ele é muito bom. Na minha opinião, não tão bom quanto os outros dois, mas ainda assim, muito bom e vale a pena ler. O próximo livro é uma releitura que foi Uma Chama entre as Cinzas, da Saba Tahir. Eu reli esse livro porque foi lançado o segundo livro dessa série, Então, eu precisava relembrar o que tinha acontecido em detalhes nesse livro aqui, pra poder ler o segundo livro da série. Infelizmente, antes de eu pegar o segundo livro da série pra ler, eu descobri que o terceiro livro da série, porque vão ser quatro livros nessa série, mas o terceiro livro da série só vai ser lançado em 2018, e daí eu fiquei pensando, bah, eu não vou ler o segundo livro agora, pra só ler o terceiro em 2018. Então, mesmo tendo relido pra poder ler o segundo livro, eu acabei não lendo o segundo livro, e só vou ler esse segundo livro no final do ano que vem, que sai ainda, nem sei quando vou ler o segundo livro. Como eu gostei demais de Uma Chama entre as Cinzas, eu quero meio que, tipo, ler os outros livros um junto do outro, porque senão eu não vou aguentar a antecipação até o outro livro ser lançado. Pra quem não sabe, Uma Chama entre as Cinzas conta a história da Laia, que é uma menina que, pra salvar o irmão dela, ela entra em escravidão numa escola militar, e também conta a história do Elias, que é o aluno estrela dessa escola. É uma visão bem simplista, mas vale muito a pena ler esse livro. Ele é ação atrás de ação, e cada capítulo termina num cliffhanger. Ó, é fantástico. Eu amo esse livro. Mas, né, releitura praticamente inútil nesse ponto do campeonato, agora que eu descobri que o terceiro livro só vai ser lançado em 2018. Eu também li A Cidade Murada, da Ryan Grodin. Eu fiz uma resenha completa desse livro aqui no canal, eu vou deixar nos cards aqui em cima e o link na descrição pra vocês assistirem e saberem um pouco mais sobre o que é e o que eu achei desse livro. Eu devo dizer que eu adorei esse livro, foi um dos meus favoritos de 2016. E, assim como The Forbidden Wish, ele também é um livro único, e eu definitivamente recomendo pra quem tá querendo ler um livro inteligente, emocionante e interessante. Dá um pulo lá na minha resenha pra saber um pouquinho mais a fundo sobre o que eu achei desse livro. E, por último, eu li We Are Okay, da Nina LaCour. Eu li esse livro com bastante antecedência do lançamento dele. Quando esse vídeo for ao ar, eu acho que esse livro já vai ter sido lançado. A previsão de lançamento é dia 14 de fevereiro de 2017. Esse livro, ele conta a história da Maren, que é uma menina que, quando ela foi pra faculdade, ela meio que largou completamente a sua vida passada. Ela não fala com mais ninguém. E o livro meio que começa quando a melhor amiga dela do passado vem visitá-la no Natal, porque a Maren não responde, não atende telefone e não fala com ninguém desse período da vida dela. Então, pra forçar a Maren a conversar com ela, a Mabel, que é essa melhor amiga dela, vem visitá-la no Natal. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Eu achei que ele foi um livro, assim, calmo e leve, mas que, ao mesmo tempo, ele traz uma mensagem muito importante sobre o processo de cura, de quando a gente perde pessoas na nossa vida e como a gente reage quando a gente perde as pessoas na nossa vida. O quão importante, quando nós estamos de luto, um sistema de apoio, pessoas que nos amam estarem próximas de nós. O livro inteiro, na verdade, é como se eu estivesse assistindo uma sessão de terapia da Maren. Tem um pouquinho de romance nesse livro, mas não é a parte mais prominente do livro. Ele tá ali muito mais pra mostrar o estremecimento da amizade da Maren com a Mabel do que necessariamente fazer com que a gente fique Ai, meu Deus, eu quero que elas fiquem juntas ou coisa parecida assim. Mas, definitivamente, o grande plus da presença desse romance no livro é a naturalidade com que a Nina Lacour trata da representatividade LGBTQ no livro dela e na narrativa. Eu realmente recomendo We Are Okay Pra quem quer ler um pouquinho sobre perda e luto, recuperação de uma amizade fragmentada e o descobrimento de uma nova família que você nem imaginava que você tinha. Ele foi um livro super rápido de ler também. Bem, pessoal, esses eram os livros que eu tinha pra mostrar pra vocês. Se vocês leram algum desses livros, coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram do vídeo, deem like, se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, no Face, no Tumblr, no Insta, no Snapchat, no Amino Livros. Sejam, meus amigos, no Goodreads e no Scooby e nos vemos no meu próximo vídeo. Beijo!